Opa, beleza? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a instância Code Storage. Ela pode ser acessada pelo cross-server e para isso você precisa aqui de três itens, né? Essas pedrinhas que podem ser dropadas em alguns mapas. Eu dropei elas no caso da instância, eu acredito que seja Nightshade. Nightshade? Ou é Bloodshade? Eu acho que é Nightshade. Bloodshade provavelmente é o cross-server. No caso essas bolinhas elas caem da instância aberta. Elas devem dropar em outras instâncias também, eu não tenho certeza. E o interessante daqui é que caso você tenha 500 de Attack Power, já é o suficiente para que ninguém venha ficar reclamando que você esteja com o Attack Power baixo. Isso é um truque que muita gente usa, tá? As pessoas em vez de refinarem os acessórios que melhoram os seus atributos, elas focam exclusivamente na arma para que assim elas tenham um Attack Power mais alto. Só que isso vira uma mentira, entende? Porque o Attack Power ele é apenas um dos elementos dentre todas as outras variáveis para você ter uma alta performance dentro do jogo. Não basta ter Attack Power, você tem que ter uma taxa de crítico boa, uma taxa de dano crítico alta, uma capacidade alta de atravessar a defesa do adversário. Tudo isso você consegue refinando os outros equipamentos. Então basicamente o equilíbrio pode te dar uma sustentação melhor, mas as pessoas só vão olhar o seu Attack Power. E essa galera que só foca na arma acaba não tendo uma taxa de crítico boa e isso faz com que o desempenho delas caia. Mas falando aqui da instância, você tem que derrotar aquele chefe inicial, uma espécie de Ciborgue, né? Para poder liberar aqui a passagem para o Calabouço. Nós demos bastante sorte no vídeo porque nossos Tankers, né? Eles estão toda hora dando CC no chefe. Então ele não consegue usar os golpes de área dele. Toda hora você vê que ele está no chão. E o foco fica em evitar que aqueles droids encostem no boss. No caso, se eles fazem isso, a defesa do boss aumenta. Como vocês podem ver no vídeo, o dano cai consideravelmente. Lembrando também que os chefes aqui no Blade & Soul, principalmente esses da instâncias de Moonwater para frente, eles possuem uma espécie de Overkill. Se o seu dano estiver muito baixo, eles usam uma skill em área que derrota todo mundo ao mesmo tempo. Então caso muitas máquinas encostem no chefe, é perigoso você acabar recebendo esse ataque. Aquelas três pedrinhas que nós falamos no início são utilizadas para enfrentar um chefe opcional. Você pode acessar essa parte do jogo indo ali pela esquerda no mapa, como nós fizemos no final do vídeo. E para os dois chefes, eu acho que o principal é você evitar os AOS que eles usam. E como Force Master, eu acredito que a sua principal função aqui seja o DPS. Então é aquilo, atacar até conseguir os cinco pontos de fogo, com a sua votação. Clique direito, clique esquerdo, tecla 2. Dois buildado para Blazing Beam. Na hora que você conseguir os cinco pontos de fogo, aciona Burn. Seja pelo X, seja pelo C, ou seja pela tecla 1. E sempre que você ativar o Burn, principalmente o Burn que tem um pouco mais segundos, como o C, já usa ali o teu V em modo de fogo. E continua ali com a rotação, né? Direita, esquerda, dois. Direita, esquerda, dois. Até a hora que o Burn começa a sair, você aplica o número 1. Direita, esquerda, dois novamente. Até aplicar o X. E quando você tiver com os pontos de fogo e os pontos de gelo em equilíbrio, vai aparecer um ícone brilhando, porque você pode usar o Dual Dragons. Comigo, sempre ativo o Dual Dragons, perto do Burn acabar. Então eu renovo o Burn e aperto o F. Porque o Dual Dragons bate o dobro se você acertar o inimigo com o Burn. Mesmo vale para o nosso Blazing Beam, né? A principal, provavelmente a principal fonte de dano. Com isso eu vou ficando por aqui. Dê um ok se você gostou, deslike se não gostou. E até a próxima. 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 Obrigado.